Unique Talks. Mais do que um podcast. É uma casa de pessoas únicas, aberta a ideias e a conversas únicas. Bom dia, bem-vindos a mais uma sessão do Unique Talks. O meu nome é Miguel Poisson e sou o CEO da Sotheby's International Realty em Portugal. O Unique Talks é um podcast que abre a porta a conversas únicas com pessoas únicas. Hoje vamos falar de cozinha. Temos o prazer de ter connosco o chefe José Viles, uma figura incontornável neste setor. Bom dia, Zé. Muito obrigado antes de mais por estar presente aqui. Vamos abrir a porta um bocadinho às suas origens. Fale-nos um bocadinho das suas raízes. Onde é que nasceu? Onde é que cresceu? Eu nasci em Cascais, mais propriamente na areia, ali perto do Guincho, sendo que a família da parte do meu pai era ali da Quinta da Bicuda. E nasci ali numa pequena casa na areia e fiquei até aos 5 anos. Depois mudei-me para a Quinta da Bicuda. Cresci muito perto da cidade e do campo e do mar ao mesmo tempo, porque eu acho que isso refletiu depois, tem refletido na minha vida. Perto de muita família também. Cresci com muitos primos de quase a mesma idade, sempre à volta. Numa Quinta, com horta, com animais. Perto do mar, com pescadores. E eu digo perto da cidade, mas acho que eu vim em Lisboa, que eu me lembro pela primeira vez. Pai com 6, 7 anos só, porque nessa altura quem nasceu em Cascais ficava por lá, fazia lá tudo, não era preciso vir a Lisboa. Mas eu me ter vindo com a minha mãe andar de elétrico, que era uma coisa que não havia em Cascais, com 6 anos pela primeira vez a Lisboa. Muito bem, muito bem. Diga-me uma coisa, como é que nasce o interesse pela cozinha, de uma maneira geral? Sempre adorei cozinhar e desde muito pequeno, eu me lembro de ter 10 anos e fazia bolos e tortas e biscoitos com a minha irmã, que vendíamos para fora, para os vizinhos e para a família. Um negócio ótimo, porque a minha mãe pagava todos os custos de matérias-primas e gás e luz, água, etc. Era mais fácil do que hoje. Bastante mais fácil do que hoje. E vendíamos a 400 escudos cada torta, lembro-me bem. 420 escudos. Dois euros. 400 escudos era a concorrência industrial e nós achávamos que tinha que ser um bocadinho mais cara. Por isso a cozinha sempre fez parte da minha vida, numa perspectiva de gostar muito de comer e depois de cozinhar, mas só bastante mais tarde é que pensei que poderia vir a ser cozinheiro profissional. Mas há algum momento em particular onde se faz este clique de, acho que é isto que quero fazer para o resto da vida? Eu estudei arte, escrevi ser arquiteto, acabei por me formar em comunicação empresarial e marketing, fiz uma tese de licenciatura já sobre gastronomia portuguesa, eu com 20 anos começo a achar que se calhar gostava pelo menos de tentar fazer alguma coisa nesta área. Nesta altura este estudo implicava 100 entrevistas a pessoas da área, consegui que Maria Dourdes Modesto na altura fosse a minha patrona e foi quando eu decido depois, num estágio na Fortaleza do Guincho, de 6 meses, quando eu decido, lembro-me do primeiro dia que entrei e o meu coração começaram a bater mais rápido e eu achar que era aquilo que eu fui fazer para o resto da vida, sendo que muitas vezes pensei que disparate-se que fui fazer porque é uma vida muito pesada, mas depois as partes boas compensam sempre as mais difíceis. E como é que se faz esta transição do gosto por alguma coisa para uma veia empreendedora, de eu vou criar qualquer coisa, eu vou lançar o meu negócio, eu vou… Eu acho que a sensação de criar algo novo é talvez das melhores sensações do mundo, é o sentimento quase de sermos super-heróis e que estamos a criar algo novo, que nasce de novo, eu acho que, vou dizer uma coisa um bocadinho estranha, mas que isso passa até pelo fenómeno, pelo fenómeno do amor que se tem pelos filhos, porque há um lado que nós sentimos que criámos, que ajudámos a criar algo novo e por isso é uma semente que nasce dentro de nós e que começa a desenvolver e que nos dá uma grande paixão e uma grande entrega para fazer nascer, para ver nascer algo novo. Ok. E nesta caminhada empresarial também, qual é que é a importância que tem a sua família, em particular a sua mulher? Imagino que isto, enfim, que ocupe muito tempo da sua vida, que falte tempo, que falte tempo também para estar com os seus, que isto, com esse nível de exigência, qual é que é o papel que reconhece na sua família? Quer dizer, acima de tudo é… tem que existir um amor muito grande, mas uma compreensão também, viverem… os sacrifícios que eu vivo são também os sacrifícios deles, a Sofia é acho que a minha fã número um, mas também a minha maior crítica desde o princípio e por isso dá-me muita força e apoia-me, os meus filhos, que têm as partes boas também de serem meus filhos, mas também têm as partes más e nasceram sem terem pedido, como meus filhos… E eu lembro-me do mais novo, do Martim, com 3 anos, chamar-me o pai do mano, porque não sabia de facto que eu era pai dele, não tinha ainda… não se tinha inteirado… Uma pancada forte, não é? Uma pancada forte… aí fiz algumas promessas para mim mesmo, umas que consegui cumprir, outras não, mas tento estar nesse caminho de ter cada vez mais tempo, mas a ordem mundial tem-nos esbaralhado um bocadinho… E não estou a conseguir, de calhar, fazer o que me tinha proposto há uns anos atrás. Muito bem. José, uma questão que, enfim, que tornou pública já e que eu acho que é sempre interessante nesta altura abordar, tem a ver com esta questão do esforço, não é? Do esforço, muito se tem falado de esgotamentos, de… aliás, já partilhou publicamente fases difíceis da sua vida, como a morte do seu pai muito novo, como a psicanálise que fez, etc. Esta partilha que faz, o que é que… que sinal é que quer transmitir para a sociedade? Eu acredito que hoje, mais que… nós falamos muito da sustentabilidade, não é? É algo que se fala muito, 90% das pessoas, eu vou dizer, do mundo que nós conhecemos, porque o mundo é muito grande e por isso falarem de 90%, só pode ser do mundo que nós conhecemos, estão já sensibilizadas para uma sociedade… uma sustentabilidade ambiental, porque fala muito das mudanças climáticas, fala-se muito do que pode acontecer se não mudarmos certos comportamentos, mas poucas estão sensibilizadas pela… uma sustentabilidade económica ou social, focando-nos na social. Nós hoje temos a sustentabilidade social ou os problemas mentais, a saúde mental está pior que nunca e é talvez as coisas no universo, no mundo, que está pior do que nunca, ao contrário da maior parte das outras coisas, que está melhor, apesar de nós… E que carece muito da atenção. Temos mais conhecimento e carece muita atenção. Hoje, entre os 15 e os 25 anos, a primeira causa de morte é o suicídio, que é uma coisa assustadora. E por isso eu falo disso mais abertamente, para desdramatizar e para perceberem que toda a gente pode e deve pedir ajuda quando achar que o tenho que fazer. E não é preciso ser psicanálise, às vezes é só conversar com o outro que está ao lado, às vezes é só contar com alguém que está ao lado e, por outro lado, as pessoas que estiverem ao lado perceberem, ouvirem. Porque eu acho que há muita gente também que se faz de surda e que segue em frente para não… porque acha que já tem problemas suficientes e que não quer estar a ajudar quem está ao lado. E esta partilha para novas gerações acaba por ser um fator importante, porque nós vivemos numa sociedade em que… uma sociedade que constrói heróis, não é? Que de pessoas de muito sucesso, à procura do sucesso, de pessoas quase indestrutíveis, pessoas… e esta partilha de fragilidades, de facto, vem tornar o mundo um bocadinho mais humano, tornar… enfim, tornar as pessoas também mais próximas… Para desmistificar o que as redes sociais nos mostram, não é? Exatamente. As redes sociais mostram-nos que nós somos todos muito bonitos e sempre em grande forma física e que… e que somos espetaculares e que nunca erramos e que não estamos contentes. Claro, claro. E, na verdade, isso acontece numa pequena porcentagem do nosso dia a dia. Claro. Há muitas pessoas que se convencem disso porque não têm ainda, se calhar, maturidade… Claro. Ou porque estão numa fase mais complicada da vida e acham que toda a gente é mais feliz do que elas… E, por isso, é para desmistificar isso e dizer, não, todos feremos, todos temos dias maus, todos temos dias bons ou podemos ser melhores e chegar às pessoas… Porque há cada vez mais falta de sentido de pertença a alguma coisa… Claro. Porque as pessoas se agarram a um mundo paralelo que, na verdade, é irreal… Ok. Sim, vou aproveitar a sua deixa para abrirmos aqui um bocadinho uma janela sobre o mundo e vamos ver a sua vista, vamos ver como é que… como é que vê. Vamos… vamos tocar um bocadinho nestas… nestas novas gerações. Portanto, uma geração… gerações novas, de uma forma… de uma forma geral. Quais é que são as grandes diferenças que vê nesta nova geração relativamente à sua? Eu acho que… não podemos generalizar, mas pensarmos… porque há sempre pessoas que, mesmo eu apanho miúdos de 19 ou 20 anos, começam a trabalhar comigo, que eu os acho parecido comigo há 20 anos atrás… Mas eu acho que há, de facto, as pessoas são menos agarradas… Não há o sentimento em muitas delas de querem trabalhar para juntar dinheiro para comprar uma casa… Muitas nem querem tirar a carta, muitas nem querem ter carro… Outras não estão dispostas a ter… a fazer mais sacrifícios pelo trabalho… Para trabalhar mais para chegar em algum lado… Eu acho que… e… e muito porque na nossa geração aparece o comando remoto das televisões e agora o computador, as máquinas fotográficas… Está tudo dentro de um telefone, as redes sociais, o ver o mundo está tudo dentro do telefone… E por isso nós… o mundo é como se começasse a girar muito mais rápido… Por isso toda a gente quer tudo muito mais depressa e quer saltar várias fases do percurso profissional e às vezes até do percurso pessoal… E eu acho que se calhar é isso que eu sinto mais… as pessoas acham… querem ser cozinheiros, mas querem começar a aparecer nas revistas no dia a seguir… E não querem ter… O que é que diria um jovem que quer… que quer ter uma… que queira ter uma profissão como o chefe José Vileiro… o que é que lhe diria… que conselhos é que lhe daria… Querem que divertirem também, quero que aproveitem também para se divertirem… Que eu também apaguei muitos anos da minha vida… porque se calhar trabalhei demais ou esqueci-me que havia um outro lado… E hoje também estou consciente que… que não é o melhor… mas que temos que fazer sacrifícios… Que temos que lutar mais para sermos melhor… para sermos melhores… e não é sermos melhores do que os outros… Ou seja, sermos melhores do que somos naquele dia… sermos melhores no dia a seguir… Claro… E para trabalhar em equipa, para pedirem ajuda… não terem medo de pedir ajuda… para aprender… até serem curiosos… E quererem aprender sempre… porque nesta profissão como em muitas outras… não deixamos de aprender para crescer… E o que é que diria um filho… se quiser seguir os seus passos… ou seja, se decidisse seguir esta profissão… Ou incentivaria… ou incentivaria… ou incentivaria… Se eles quiserem seguir… terão todo o meu apoio… acho que não querem nenhum deles… Já… ainda são crianças… mas já… acho que… 11 e 13 anos eu já conseguiria ver… Até porque teriam… têm a oportunidade de se enfiarem na cozinha… e não é uma coisa que adorem… Eu na idade deles já há muito tempo que lá estava enfiado… E também honestamente até fico contente que não o façam… porque seria sempre mais complicado… Para eles se calhar terem uma comparação… Claro… E eu hoje… eu acho que se eu trabalho tanto… é para eles poderem escolher o que quiserem fazer… E no limite até se não quiserem fazer muito… desde que sejam boas pessoas… Desde que tenham valores… desde que cuidem dos outros… Também não me importo… desde que sejam responsáveis… Se alguém… se algum quiser ser artista… numa arte… que não dê praticamente dinheiro… Se eu puder ajudá-lo… nisso farei com todo o gosto… Ótimo… Zé… só… só… este… este grande fenómeno da cozinha… não é… estes programas todos… Masterchefs… etc… que têm entrado pelas casas dentro… Como é que explica este fenómeno? Que é um fenómeno de há alguns anos… tem… antigamente há uns anos… a profissão de chefe… Não tinha a visibilidade que tem… que tem hoje em dia… O que é que foi o clique para este fenómeno? Como é que explica este fenómeno que vai invadindo a sociedade? Eu acho que nós pensamos bem… é um bocadinho óbvio… E se calhar só não se tinha feito ou descoberto mais cedo… Porque havia menos mobilidade… Porque não se conseguia ainda nos programas de televisão transmitir… Mesmo hoje em dia obviamente não se consegue transmitir o sabor nem os cheiros… Mas não se conseguia por imagens transmitir o que é que era a cozinha… Hoje há um cruzamento de reality show e a maior parte dos programas de televisão… De cozinha acabam por ser um bocadinho reality shows… Porque as pessoas gostam de se envolver também nas vidas uns dos outros… Mas o Oscar Wilde dizia… já há umas centenas… há umas centenas de anos… Que a maneira de se marcar a sociedade era… ou chocar a sociedade… ou alimentar a sociedade… E os chefes hoje em dia fazem as duas coisas… chocam, alimentam… E eu acho que essa… de facto as pessoas perceberam que há um lado de entretenimento à volta da cozinha… Não só da alimentação… não só da pessoa ficar satisfeita fisicamente… mas também poder ficar emocionalmente… Há depois um fenómeno de que muitos chefes de cozinha passam a ser praticamente rockstars… Nem sei se se pode dizer agora rockstars… mas quer dizer… mas que nasce depois também noutras áreas… Quer dizer, agora os influencers… o poder que ganha um influencer… Que a única coisa que faz é contar sobre a vida dele… E que não tem nenhum trabalho feito para além disso… Criam um conteúdo… e aí começa a ser seguido… E vê-se isso na geração dos meus filhos… A geração abaixo da nossa… com os youtubers… Pessoas que só criam conteúdos… e que é essa já a profissão deles… E que é uma coisa que há uns anos atrás também seria impensável… A cozinha é algo que nós temos que lidar todos os dias a comer… E por isso se o pudermos fazer com mais prazer… melhor… A mobilidade ajuda as pessoas a viajarem… e a poderem provar cozinhas diferentes no mundo inteiro… E por isso isto é um fenómeno global… Muito bem… Que está a crescer… Sendo que eu acho que agora acalmou um bocadinho também… Porque hoje quando falamos da maneira como se trata os cozinheiros… E das melhorias das condições de trabalho… e do não bullying… Quer dizer, não faz sentido continuarem a ver programas… Como o Gordon Ramsay fazia de chamar nomes e praticamente bater… Porque isso claro que era um incentivo… Seria um incentivo a continuar-se essas práticas… Por isso acontece tudo muito rápido… E cada 10 anos que nós temos são os últimos 50… A evolução que há em várias matérias são os últimos 50 que tivemos… Ok… E por isso temos de ter algum cuidado também… Zé, vamos entrar nessa… nessa divisão… Vamos entrar na cozinha… ok… Ambiente exigente, obviamente, procedimentos, regras a seguir, etc… Como é que define a palavra excelência? Que imagino que é algo que queira perseguir permanentemente… O que é que… como é que define? A excelência é o caminho da perfeição… Sendo que a perfeição depois é inatingível… Porque é subjetiva… Mas a excelência é tentarmos sempre a perfeição… E é darmos sempre o nosso melhor… Procurarmos quem está ao nosso lado dar o seu melhor… Para ouvirmos quem nós alimentamos e quem nós cuidamos… Para podermos ir sempre mais além… Com a regularidade e a consistência… Claro… Diária… Horária… Minuto a minuto… Isso é que é a excelência… Muito bem… Eu… esse propósito ouvi há uns tempos uma definição de um colega seu de excelência… Muito dentro dessa linha que dizia… Eu tenho um tom de brincadeira que dizia… Eu as minhas… as minhas receitas até as posso pôr na internet… Dá-las… Explicar exatamente como é que as coisas funcionam… Quais são os pequenos segredos… E era engraçado que ele dizia… A excelência… Muito mais do que fazer uma receita excepcional… É conseguir fazê-la 10 mil vezes seguidas sem falhar… Não é? Portanto uma ideia de excelência dentro da consistência… Não é? Dentro da… Muito bem… E qual é que é… Tem um método de trabalho dentro da… Dentro da… Tem um método que segue… Ou seja… Sim… Supende que é importante um método… Enfim… Isto é uma questão… Sim… Que eu acho que é transversal… Não… A todos os negócios… Todos temos um método… Sim… Qual é a importância desse método? É fundamental… É fundamental… E mesmo que o método não seja igual em todos os restaurantes… Em todas as equipas… Com todos os chefes de cozinha… Porque eu não estou em todo o lado… Um método de trabalho é essencial para se conseguir… Uma segurança… É… É um guia… É um guia… O briefing de manhã… O briefing à tarde… O briefing à noite… Ver o que é que correu melhor… O que é que correu menos bem… O que é que temos que fazer… As encomendas… As não encomendas… Os estoques… A maneira de fazer… O que é que falhou… É… Esse método… Tem tanto em comum… Com tantas… Com tantas… Com tantas… Sim… Mesmo que temos criativos… É muito parecido com… Com outras áreas… De… De… De criatividade… Eu acho que… Essencialmente… Depois a cozinha… Junta… É… Um lado muito… Prático também… É um artista misturado com artesão… Que alimenta pessoas… Que comem também em casa… E que também sabem… Um bocado de cozinha… E por isso… Há muitos treinadores de bancada… É… É… É de facto… Uma área muito fácil… Para se chegar às pessoas… Uhum… E… Mas que também… Preenche todo… Uma organização de um restaurante… É uma logística… Se olharmos para uma logística… De uma transportadora… De uma empresa grande de logística… Tem muitas dessas coisas… Porque tem um lado fabril… Tem um lado artesanal… Tem um lado concepção… A criação de um prato… Pode ser a mesma… Pode ser o mesmo percurso… Praticamente… É quase uma linha de produção… De uma música… E depois essa música… É gravada uma vez… E depois transmitida em discos… Ou CDs… Ou na rádio… A cozinha não… É composto de um prato… Como se fosse uma música… Mas depois tem que ser reproduzida… Como se fosse… Uma peça de artesanato… Com muito poucas máquinas… E muito… E com muito mais margem de erro… E depois com uma efemeridade… Não comparavam… Em qualquer outra arte… Se pudermos considerar… Pelo menos uma expressão artística… Claro… Qual é… Objetivamente… É… O que mais gosta… Parte que mais gosta… Do seu trabalho… É criar… É ver nascer algo novo… E poder partilhar isso… Com as pessoas… Com a equipa… Criar em equipa também… Fazê-los crescer… Vê-los… Também… Com os olhos a brilhar… Pelo que vão aprendendo… Ao longo do tempo… Que estão comigo… Que estão connosco… Em equipa… E de um cliente satisfeito… Claro… Que acaba de comer… Os mesmos olhos… Que o Zé… Olhou para… O Ferran Adriano… O El Bulli… Que eu sei que teve… Pelo que eu li… Teve uma experiência… Foram esses mesmos olhos? Talvez… Como é que foi esta experiência… Já agora por curiosidade… Foi… Foi fantástica… Uma… Estive lá em 2007… Uma… Um… Eles abriam por… Fechavam metade do ano… E abriam outra metade do ano… Por isso estive lá… Uns 6 meses… E… Era o melhor restaurante do mundo… Na altura… O Ferran Adriano… É uma pessoa de facto… Extraordinária… Que revolucionou… A maneira de olhar para a cozinha… E para a comida… Em que sentido? Pôs em causa… Pôs em causa… Texturas… Que estávamos habituados… Pôs em causa… Algumas premissas de… Da cozinha mais clássica… E mesmo a cozinha contemporânea francesa… Do… 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 Ingrediente ser… O principal… De repente olhávamos para um prato… E não percebíamos o que é que estávamos a comer… E ele com um jogo de temperaturas e texturas… Etc… Conseguia fazer pratos absolutamente surpreendentes… Abriu muitos, 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 muitos caminhos… Trabalhou com a indústria alimentar… Trouxe parte da indústria alimentar… Para a alta gastronomia… Levou a alta gastronomia para a indústria… E depois conseguiu uma coisa que o transcende… Na medida que… Só… Não é aquela dinâmica… É que aquilo depois ganhou também a escala que… Que conseguiu ter… Mas foi ele que proporcionou… Que é de repente estarmos… 60 estagiários num sítio… De 30 países diferentes… Com a possibilidade de trocar experiências… Falar sobre as cozinhas dos seus países… Divulgar o seu… A sua gastronomia… E crescer… E hoje tenho muitos amigos desse estágio… De… De países… Muitos países diferentes… Do lado, não é? Eu… Sabe que para… Para a preparação deste… Deste podcast… Eu li algumas coisas sobre o Ferran Adriá… E achei curioso… A determinada altura ele dizia que… A cozinha… No fundo é uma linguagem… Que deve apelar às emoções, não é? Que é que é um género de uma missão, não é? É a sua também? Ah… Sim… Eu não… Eu não gosto de… Não… Quando alguém se sente à minha mesa… Eu não quero… Os obrigar a sentir nada… Mas… Gosto de despertar… Surpresa… Despertar outras emoções… A pessoa… Exatamente… É o aplauso que recebe, não é? É… É o aplauso que recebe, não é? É… Quer dizer, é o feedback… Que recebo… E que tem a ver… A certa altura em Espanha… Até… Depois da Nouvelle Cuisine… Que… Dos… 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 Dos clientes… Dos comensais… Por outro é também… Os chefes… Transmitirem… Algumas das suas emoções… Aterés dos pratos… Que serve… O Ferran Adriá dizia que, que deve ter conhecido bem este lado dele, que dizia que os melhores chefes são aqueles que estão ali na fronteira do risco, não é? Aqueles que estão sistematicamente a tentar criar, com o risco de errar, com… partilha dessa visão de que estar ali na linha um bocadinho do risco de fazer coisas não, porque às vezes corre bem, às vezes corre mal, é o que faz a diferença dos… faz com que os melhores chefes se estivam. Eu acho que, quer dizer, por um lado, acho que sim, eu acho que eu aí consigo olhar para uma, que nós chamamos se calhar hoje em dia só uma cozinheira de um restaurante tradicional, que nunca arriscou e sempre repetiu pratos e considerá-la uma grande chef de cozinha, porque tem também o lado da excelência, da consistência, da… O Adriá falava sempre numa vertente de criatividade e de facto de… falava muito de uma cozinha de vanguarda e nessa linha de facto, para ser um grande chef, tem muitas vezes de até não ter medo de fazer pratos maus e de esquecer às vezes o cliente. Eu tenho mais dificuldade nisso, tenho que ser honesto. Eu, para mim, na maior parte das vezes, eu diria 99,9%. Para mim, o mais importante, quando eu estou a pensar num prato, é o cliente que o vai comer. Claro. Mas há que ser corajoso e hoje em dia temos no Ativo, por exemplo, o Andoni do Mugaritz, que é das pessoas que eu mais admiro no mundo da cozinha, que é corajoso ao ponto de fazer pratos que… Porque a maior parte dos clientes que tem no restaurante não vão gostar. Inclusive vão mandar para trás, mas ele está a querer abrir caminhos, está a querer fazer uma coisa que acredita muito. Portanto faz do restaurante um laboratório, não é? De experiências. Um laboratório, algo que vai ficar registado para sempre, se calhar em 100 há 10 que gostam e esses 10 têm uma experiência incrível. E, de facto, aí nessa perspectiva ele tem razão, ou será nessa perspectiva o que ele estava a falar. Porque imagino que ganhará conhecimento e o conhecimento vai alimentando a criatividade, imagino eu também. Claro. Muito bem. Uma questão aqui muito… gostava de perceber um bocadinho o seu… porque já que estamos a falar desta área de experiências e de criatividade, como é que é o seu processo criativo? Como é que… é um processo mais individual? É um processo mais em equipa? Como é que… Começa com um processo mais… Como é que nasce um menu novo? Como é que um prato novo? Como é que nasce um… Começa quase sempre um processo mais individual e depois há uma altura que… e começa mentalmente sem estar no fogão e muitas vezes no avião, que é quando estou mais sossegado, sem chamadas e hoje em dia, infelizmente, já com wi-fi a maior parte das vezes, mas já sem uma necessidade ou obrigatoriedade de estar conectado com o resto do mundo e começo a criar pratos. Aí, normalmente, as ideias nascem em jejum quando eu estou com fome e são comprovadas quando eu já não estou com fome, porque quando se está com muita fome qualquer coisa é boa e, por isso, quando se está com muito pouca fome é que se tem que ver se os pratos são boos. Mas depois começa a entrar a equipa numa fase mais avançada. Durante muitos anos a equipa praticamente já só entrava a fazer o prato que eu tinha pensado, hoje tento puxar cada vez mais a equipa para este processo, para os fazer crescer, para eu ver também com as experiências que eles têm, para além do tempo que trabalharam comigo, para ver também coisas novas a acontecerem e o conseguir, depois o prato começar a nascer. Mas pode ser eu olhar para uma maçã e pensar o que é que vou fazer com ela ou olhar para um prato vazio, como se fosse uma tela, um pintor olhar para uma tela e pensar o que é que vai lá pintar. E às vezes estou à briga, às vezes, assim, no restaurante e pergunto a chefe, precisa alguma coisa? Eu digo inspiração. E estou mesmo à procura disso, que haja ali um clique, dá alguma coisa que eu vejo que possa fazer a diferença. Ok. Quando está nesse processo criativo, aquilo que vem mais à cabeça é, são novos ingredientes, combinação de ingredientes, ingredientes ou a questão mais estética, da apresentação aos dois? Não, sempre 90% sabores, texturas… E a apresentação vem depois? E vem depois, sim. Mas tem ganho alguma… enfim, a apresentação é um aspecto, imagino eu… Sim, mas nós tínhamos até com muito orgulho pratos que nós chamávamos, tipo, o prato feio, que era um prato mesmo que não aprecia nada comer e que nós até dizíamos aos clientes com mondolhos fechados, porque depois era um prato que a pessoa abstraindo-se, que era assim uma couve meia murcha, assim, dentro de um prato com um caldo cozido, um prato que nos demorou quase seis meses a fazer como nós queríamos e era um prato especialmente não bonito, mas o não bonito fazia com que ele fosse também bastante bonito, porque era algo muito especial, e aliás foi uma das pessoas que eu disse que chorou foi a comer esse prato, porque fez lembrar o cozido da avó cozida à portuguesa, e por isso às vezes esse lado não estético também é importante, para a pessoa esquecer isso, eu a provar fecho sempre os olhos, para conseguir apurar melhor os sentidos mais importantes quando se está a degustar. Muito bem. Eu vou-lhe partilhar um bocadinho aqui a visão do cliente, porque uma das coisas que eu acho sempre surpreendente é surpreender o cliente, sobretudo a nível de texturas, às vezes coisas que são servidas líquidas, quando normalmente são sólidas, ou questões que nós associamos a algo salgado e aparece mais doce ou vice-versa, ou por exemplo os contrastes de calor, do quente e do frio, que é muito interessante, é um jogo de surpreender o cliente? É, a minha cozinha é muito o equipar a importância do sabor às texturas e temperaturas, muitas vezes não falo nas temperaturas, porque para mim a temperatura também influencia a textura, e por isso faz parte das texturas, mas de facto conseguir o sabor e texturas, nós conseguimos um crocante de algo seco, crocante, pensando por exemplo numa batata frita, mas conseguimos um crocante por exemplo numa cenoura crua, que são as duas coisas crocantes, mas completamente diferentes, são dois tipos de crocantes diferentes. Conseguimos uma textura cremosa num gelado, ou conseguimos numa espuma, ou conseguimos numa sopa. Conseguimos com algo congelado, mas muito pequenino, quando se põe na boca desfaz-se, e tudo isso são texturas, temperaturas, que fazem na verdade despertar as nossas papilas gocativas, e que fazem promover o sabor. Saber também que há produtos que ao servir demasiado frio, que estamos a tirar o sabor, nós às vezes gostamos daquele vinho bem frio, mas que estamos a perder grande parte dos seus aromas, e das suas notas de sabor, e por isso esse cruzamento, e as proporções são muito importantes em tudo isto, porque às vezes posso pôr um bocadinho de chouriço num peixe, que até pode ser um peixe do Icazo, e que se for 20 gramas já não dá, se for 2 gramas, se calhar dá, porque vai dar ali um tempero misturado com alguma coisa, numa determinada estação do ano, se calhar funciona, e depende da temperatura e da maneira como entra, etc. Muito bem. Eu vi inclusivamente que o nitrogênio líquido, que é que tem temperaturas de 200 graus negativos, por aquilo que diz. O que é que se consegue fazer diferente? O que é que funciona? É, quer dizer, além de se conseguir fazer, por exemplo, um sorvete na hora, consegue-se, nós fazemos, por exemplo, uns caviares, que é deixar cair um líquido com uma determinada textura ligeira, tipo um creme dentro, e faz umas bolinhas congeladas que se pode servir, que depois são descongelando na boca. Dá para fazer num balão d'água, encher com um sumo de tangerina, que nós fazemos, e rolar esse balão d'água no nitrogênio, e fica uma película congelada à volta, e depois refiar com uma espuma de tangerina, é uma sobremesa que fazemos há muitos anos. Dá para congelar ervas e legumes e triturar tudo, por exemplo, para fazer uma base num caril, dá para fazer muitas coisas no pradado, sem perder o sabor e a conseguir texturas diferentes. E essa revolução na cozinha, é uma questão mais… toda esta revolução que estamos aqui a falar, é mais filosófica ou é mais mesmo de materiais, destas peradinhas… espumas, etc. que são… Isto é técnica, e eu acho que a técnica tem que estar… tem que ser uma ferramenta, um instrumento, depois do que vem a seguir, que é promover o sabor, na minha perspectiva, dar uma boa experiência. A técnica não é só para usar técnica, ou não deve ser. Nós temos as ferramentas para conseguir chegar a um melhor resultado final, é um resultado que estamos mais contentes. E isto é tecnologia, é inovação que nos faz chegar… O que é que a tecnologia permite fazer hoje que não permite há 10 anos? Assim, 2 ou 3, dizemos que veja que… A tecnologia está a invadir todos os séculos de atividade… Eu pulo um bocadinho mais do que os 10 anos, para se perceber… Um cozinheiro acordava às 4 da manhã para apanhar lenha, para ir acender o fogão a lenha, para ir ao mercado comprar os produtos, para ir começar a cozinhar, para servir almoços, para depois preparar para o jantar, para servir jantares. Esse cozinheiro era impossível que ele criasse alguma coisa. Não tinha descanso, não tinha tempo, não conseguia criar nada. E por isso, um forno que hoje em dia pode ser programado de casa, para começar a funcionar, ou para desligar, ou estarmos a controlar as temperaturas dos frigoríficos a partir do telemóvel em casa, ou podemos usar umas outras, ou podemos usar máquinas que nos fazem poupar muito tempo, traz-nos tempo para conseguirmos criar e desenvolver. E um dia, se calhar, até a inteligência artificial vai-nos trazer criatividade, o trabalho feito por nós, mas nesta fase é… ganhamos tempo para conseguirmos ser melhores e darmos mais de nós, porque em vez de ter um trabalho mais de repetição, e um trabalho que é um bocadinho como na revolução industrial, quando a pessoa acha que toda a gente vai perder o emprego, que a revolução industrial vai tirar o trabalho a muitas pessoas, é numa visão, é verdade, mas numa visão muito curta, numa visão a médio prazo é algo que vai dar muito mais trabalho no futuro e principalmente vai pôr as pessoas num outro patamar de qualidade de vida e de tipo de trabalho. E esta revolução tecnológica é isso mesmo também. Nós, há 3, 4, 5 anos, falava-se como a tecnologia poderia trazer um desemprego sem precedentes e hoje em dia não há gente para trabalhar na maior parte dos negócios e a tecnologia está a crescer e a desenvolver-se mais do que nunca. Sabe que eu inclusivamente li, já não me lembro exatamente em que sítio, que havia muitos restaurantes de topo que tinham mais colaboradores do que clientes naquele dia. O que é que é o rácio normal assim? Nós temos com estagiários 50 trabalhadores no Belcanto com mais sempre 8 a 10 a 12 estagiários para 50 lugares. Por isso esse tipo de restaurante é um por um. Ok, muito bem. E diga-me uma coisa, são mais, que isto é uma curiosidade minha, são mais rentáveis os restaurantes de topo ou os restaurantes mais de mainstream? Normalmente mais de mainstream, mas tem muito a ver com o volume e com a organização e a maneira como conseguimos rodar mesas ou não rodar mesas ou a dimensão do restaurante. Há muitas variáveis e há no mundo inteiro restaurantes de topo que dão dinheiro, outros que não dão nenhum ou que perdem e nem de cima a mesma coisa, uns que dão e outros que não dão. Muito bem. Recentemente recebeu uma estrela Michelin para o próximo restaurante, o Encanto, vegetariano, não é? O que é que isto significa na prática? O que é que vem marcar esta estrela Michelin? Eu acho que é muito importante e eu diria que nesta fase até é mais importante, por exemplo, do que uma terceira estrela no Belcante, porque isto vem marcar algo que eu diria quase único, é a primeira na Península Ibérica, é a terceira na Europa, vem marcar uma mudança ou um início também de uma mudança na cozinha contemporânea portuguesa. Nós, há 12 anos atrás, há 14 anos atrás, quando ganhamos a primeira estrela Michelin, é a primeira vez que um cozinheiro de Lisboa ganha uma estrela Michelin com cozinha portuguesa contemporânea e de repente mais de uma dúzia de anos depois repetir-se isto com cozinha festariana, é algo que confesso que me deixa muito orgulhoso e… porque é um marco isto só… Fala lá um bocadinho da sua reação, como é que… quando a sua primeira foi no Tavares pensou a… Eu não tenho… eu sou muito… É comedido, já ouvi dizer nestes festeiros. Estou demasiado comedido até. Eu agora para cá… Estou muito atentivo que isto é uma… imagino que isto é… libertando um bocadinho isto… Eu sempre me muito feliz porque é um reconhecimento que nós estamos a apontar numa direção e que reconhecem essa direção e que nós sabemos o que é que estamos a fazer e… mas bebi um copo, à uma da manhã estava na cama, no dia a seguir a voar de volta para Portugal para trabalhar e… e por acaso eu agora a semana passada estava em Los Angeles e estava com… com um designer de interiores que está a fazer um projeto que nós à partida vamos abrir lá e ele ia mostrar-me alguns renders e eu dizia ah gosto disto, gosto daquilo e ele estava assim tipo mas… e ele perguntou-me but you never go wow e eu disse sorry I think I don't… Não, não sou pouco emotiva mas não sou… Não exuberante… Não sou exuberante na maneira como me exprimo depois… acho que até falo das coisas apaixonadamente mas sou daqueles que não sei receber um presente, as pessoas dão-me um presente e eu agradeço e posso adorar mas não tenho a capacidade de mostrar o quanto gostei do presente e na maior parte das vezes eu até digo olha nem me deem nada porque eu não sou nada agarrado assim coisas materiais e não tenho relógios não tenho… quer dizer compro pouca roupa não tenho… quer dizer tenho muito poucas coisas assim materiais que eu gosto muito e as que eu gosto são estupidezes que comprei não sei onde um hipopótamo de cabezal que tenho na minha mesa de cabeceira comprei não sei o quê umas coisas que os meus filhos me deram que construíram e a minha mesa de cabeceira é cheia dessas coisas e por isso tenho alguma dificuldade também em ser… E assim na vida também ou mais profissionalmente? Só assim na vida também. E sendo que estas estrelas Michelin são também um jogo perigoso de ficar demasiado dependente, demasiado enfim com receios de perder as estrelas de… enfim como já ao cabo houve casos no passado situações até dramáticas de pessoas que não conseguiram mesmo resistir a esta tensão toda… Eu acho que aí… Vive bem com isso… Vive bem com isso… Vive bem com isso, obviamente prefiro as vitórias do que as derrotas, mas as derrotas fazem parte da vida. Há alguns casos que houve que se fala de suicídios por perdas de estrelas, as pessoas não sabem na verdade o background, ninguém sabe bem o background… O que é que é esse? O que comete esse ato… Se é uma gota d'água, se é efetivamente… Um dos mais conhecidos, por exemplo, o Bernardo Azor fala-se que ele estava com grandes dívidas e que a perda da estrela faria com que ele nunca as conseguisse pagar e o restaurante começava a correr pior, etc. e eu acho que não há nenhuma razão prática a ver sempre com a maneira… a maneira com que as pessoas processam o acontecimento, porque não teria que haver nenhuma razão prática para a pessoa chegar a esse limite, tirando a saúde mental e… Qual é o seu maior receio profissionalmente? Algo que o incomode, algo que o faça pensar muitas vezes? Quer dizer, assim, numa escala global é… acharem ou descobrirem ou não sei o quê, que eu sou uma fraude, aquelas coisas de… Eu às vezes tinha, por exemplo, eles não sabia fazer um ovo estrelado, o que é que ele estava a ficar tendo por mal… E por isso, quando se chega a um patamar que… que há muitas pessoas que na verdade vivem por nós a nossa vida e que pensam o nosso futuro para além do que nós pensamos dele… Acabamos por criar também umas expectativas quase dramáticas para conseguir chegar lá ao superar e por isso… As expectativas que as pessoas criam ou o que pensam de mim ou o que pensam que eu sou… Até pessoas que nem nunca foram aos restaurantes, etc… e depois acharem que afinal sou uma fraude e que não… E que… É o que o faz… isso é o que o faz querer provar todos os dias e estar tão envolvido e trabalhar tantas horas… Não, o caminho para casa é contrário, é… o que me faz trabalhar todos os dias e estar envolvido é… é tentar divertir-me cada vez mais com o que faço… Esquecendo a opinião dos outros, principalmente as opiniões de pessoas até que nem vão aos restaurantes… A opinião só serve para melhorar e não… este medo é um medo de criança… É um medo no sentido de… é um bocadinho a medo… é um bocadinho a morte do meu pai… Pensando aqui na minha profetia psicanalística… é um bocadinho a perda da morte do meu pai… Tendo a perda agora de alguém que me pudesse tirar isto que eu tenho… Porque de resto, quer dizer, os meus exercícios são completamente contrários… Que é ligar cada vez menos ao que as pessoas dizem… De uma perspectiva pessoal, profissional, ouvi-las para poder melhorar… E… e continuar a fazer isto só até eu me divertir… E não ter medo de um dia dizer… está feito… Ok… José, vamos passar dos medos para as ambições… o que é que lhe falta… o que é que gostaria de… De experimentar ainda em cozinha… se é que se pode dizer para não dar aqui grandes ideias… A sua concorrência, não é? Mas o que é que gostaria de… de experimentar? Temos alguns projetos na Calha… acho que há… Há muitas coisas que eu gostaria de experimentar… Que gostava de fazer, por exemplo, um restaurante… Porque se calhar nunca o vou fazer… porque há sonhos que são bons também ficarem só em sonhos… Mas um restaurante… eu não tivesse medo nenhum… Se os clientes gostassem ou não gostassem… E fazer de uma perspectiva de exercício de laboratório completo… E de poder… surpreender… Pelo positivo e pelo negativo… Como aquele outro cliente que fechou os olhos e viu a avó, não é? Viu o cliente… É… poder… com o que nós sabemos hoje… poder brincar e poder inventar à vontade… Às vezes apetece-me só fazer um restaurante muito… vou-lhe chamar básico, mas que não será a palavra indicada… Com uma boa sopa, com um bom guisado, com um bom peixe… Coisas muito, muito, muito básicas de uma cozinha… Mais descojada, não é? Mais descojada, mais… Outras vezes não me apetece nada… apetece-me descansar… E não pensar em cozinha… e não pensar em mais nada… e ouvir música… e estar com a família… e estar com os amigos… Olha, falou há bocadinho, Zé, da… enfim, da crítica e da forma como reage à crítica e como se escuda um bocadinho… Houve alguma crítica realmente construtiva que se lembre que tenha provocado uma mudança importante… Porque a crítica às vezes tem isto, não é? Às vezes é aquela… Acho que há imenso… tenho que ter imensas críticas construtivas ao longo da vida… Às vezes pequenas coisas, mas que nos fazem… Uma mais estruturante num seu negócio… Assim, assim, uma em concreto… Lembro-me para acaso, mas tem a ver até mais com o comportamento pessoal… Lembro-me de um cliente do antigo Belcanto, antes de eu ter o Belcanto, que depois continuou a ir quando eu fiquei com o Belcanto… E que estava na mesa com um outro cliente que resolveu começar a fumar numa altura… Que já não se podia fumar nos restaurantes, mas eles achavam que eram donos do Belcanto… E eu fui à mesa muito chateado e disse que o senhor tinha que sair da mesa, então tinha que apagar o cigarro… E esse outro cliente que disse-me que eu teria que aprender a ser, às vezes, um bocadinho mais cínico… E não levar tão a peito e não reagir assim tão aquém… E nós fugimos a vida toda do cinismo para sermos mais transparentes, mas eu percebi o que é que ele quis dizer… E tendo muitas vezes reagir de uma outra maneira para não ser tão impulsivo… Que nesse lado às vezes foi um bocadinho impulsivo… Porque estava a sentir que estavam… A comprometer o seu trabalho… A comprometer o meu trabalho… E agora partindo para o elogio… Um elogio assim que tenha gostado muito a ouvir… Falou-me do cliente, que fechou os olhos e que chorou… Não, há um momento transformador na minha vida, uma história que eu já contei algumas vezes, mas que é… Há um cliente, ainda no Tavares, há um cliente, um casal, que chegam às nove e meia da noite, já para lá da hora que nós normalmente aceitávamos clientes… Mas eles atrasou-se na reserva, pediu o menu mais largo, o menu maior de degustação… Mas disse que não comia nem vieiras, nem foie gras, nem pomo, não sei o quê… Nós tínhamos esses ingredientes, tivemos que adaptar o menu… Estávamos muito cansados, era um sábado, o final da semana… Sempre semanas muito, muito duras… E estamos a cozinhar um salmoneto… Estou a empratar o salmoneto, que era o penúltimo prato de salgaz… E o chefe de sal pega no salmoneto… E está a arrancar para a sala… E eu quando estava a empratar o salmoneto percebi que ele tinha cozinhado 10 segundos a mais… É mesmo isso, o salmoneto é mesmo 10 segundos a mais… E quando eu agarro nos pratos e estava-se a dirigir para a porta da sala do restaurante… Eu disse… Para, vamos fazer outro… São 3 minutos, vamos recomeçar… O cliente espera 3 minutos, não custa nada, não sei o quê… Fiz outro salmoneto… Passa, 2 da manhã estão em casa a dormir, às 8 da manhã o meu telefone toca… E era um crítico gastronómico português… A perguntar se eu já tinha visto um blog de um crítico espanhol… Que tinha estado a noite anterior no Tavares… E o texto do… da crítica que ele fez começava… O salmoneto no seu ponto perfeito de cozedura… Vi o melhor da cozinha portuguesa… O melhor do futuro da cozinha portuguesa neste jantar… No Tavares pelas mãos do Zé Vilejo… Uma lição de vida, não é? Exatamente. Esses 3 minutos… Vale sempre a pena tentar fazer melhor… Ok, muito bem… Vou-lhe fazer uma última pergunta antes de entrarmos na parte final do nosso podcast… Tem receio que esta entrada de turismo… Falávamos há bocadinho, há pouco antes de começar… Que os americanos já são os seus clientes mais importantes… Como no setor da mediação já o são no segmento mais alto também… Tem receio que se possa perder um bocadinho a identidade da nossa cozinha? Está nas nossas mãos… Acho que se temos receio é bom… Se há algum receio é bom porque faz-nos ter cuidado, ter atenção… Mas acho que nesta fase ainda estamos na parte boa… Que é… Temos mais clientes para mostrar o melhor que nós temos… Acho que estamos ainda muito longe de começarmos a perder a identidade… E se perdemos essa identidade a culpa é nossa e não das pessoas que vêm… Ok, depende de nós então… Depende de nós… Muito bem… Vamos então abrir a porta aqui a um outro tema que é um desafio que lhe vou lançar… Eu vou-lhe fazer uma pergunta muito curta e pedi-lhe uma resposta numa palavra… Uma resposta mesmo muito curta… Prefere convidar ou ser convidado? Convidar… Uma casa no campo ou um apartamento na cidade? Campo… Várias divisões de uma casa ou um open concept? Gosto de divisões… Luz de velas ou domótica? Velas… Uma biblioteca ou um ginásio em casa? Biblioteca… Um elevador ou escadas em caracol? Depende da altura… Duz ou imersão? Duz rápido… Casa vazia ou casa cheia? Cheia… Cozinhar ou encomendar? Cozinhar… Cozinhar sobre uma sala aberta, tradicional cozinha americana ou cozinha independente? Cozinha aberta… Cozinha aberta… Muito bem… Chão de tábua corrida, pedra ou microcimento? Tábua corrida, eu gosto muito… O que torna a sua própria casa única? A sua… Ter lá os meus filhos e minha mulher… Muito bem… E qual é que é a única coisa que não gosta na sua casa? Tem uns vizinhos barulhantes… Digo… Agora vamos passar aqui para uma parte mais… Pessoal… Qual é o seu prato favorito? Bacalhabras… O prato que mais cozinha para os amigos em casa? Não tenho… Assim é um que eu repito a muitas vezes… O alimento que marca a sua infância… Que o projeta para a sua infância? Arroz de pato da minha avó… Muito bem… Qual é a sua maior virtude? Generosidade, eu acho… Qual é o seu maior defeito? Temusia… O país que mais gostou visitar… visitar… Eu sinto-me bem em muitos sítios… Talvez África… Talvez… Cratera de Nogoro Nogoro… Muito bem… O país que ainda lhe falta visitar? Japão… Vou… Daí a duas semanas… Muito bem… Que bela viagem… O seu escritor preferido? Fernando Pessoa… Fernando Pessoa… Uma pessoa que marcou positivamente a humanidade… Gandhi… E agora para fechar com chave de ouro… qual é que é o sonho único que ainda tem por concretizar? Gostava de acompanhar uma daquelas expedições da National Geographic e ficar uns meses na selva a acompanhar os comportamentos dos animais na natureza… Muito bem… Zé… Muito obrigado… Obrigado… Muito obrigado… Grande conversa… Obrigado…